Fala, seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Graveyard Keeper. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Hoje é dia do astrólogo, a gente não tem muito o que fazer com ele. Deixa eu voltar que tá chovendo. A gente não tem muito o que falar com ele, na verdade, porque... Eu não terminei de falar ainda com a... Jesus amado, esqueci o nome dela. Com a Charmosa, né? Então eu preciso conversar com ela, preciso bater um papo ainda com ela. Só que tive algumas missões, então vou ter que esperar. Mas do mesmo jeito eu quero ir lá no astrólogo, porque eu quero falar com ele em relação a... Aqueles pontinhos azuis que a gente pode comprar, serem interessantes pra mim. Então eu quero, né? Deixa eu ver, eu tô com a vara de pesca. Porque eu preciso ir lá na Cloto, entregar uma coisa que a... Ai gente, é muito personagem pra minha cabeça. Eu esqueço o nome dessa gente toda. Mas eu preciso entregar uma cesta pra Cloto, isso é que importa. Então eu tenho que ir pra lá. Deixa eu guardar um pouco dessas... Desses bolos, que eu tô com muito bolo. Tá, assim tá bom. Deixa eu pegar umas coisas... Peraí, deixa eu ver como é que tá minha... Tá, prega eu tenho. Vou pegar... Placa de madeira. Ai, não, era essa. Era no outro. Isso aqui. Pegar tábuas. Não gosto disso aí, tem tábuas. Eu sempre tenho uma missão que a gente tem que fazer alguma coisa com tábuas. E eu nunca tenho, então é bom eu ter. Tábuas. Placa de madeira. E prego. Sempre saia com essas coisas, porque sempre vai precisar pra alguma coisa. Então, né, já sabe. Outra coisa é peça simples de ferro. Sempre saia com essas coisas que tu sempre vai precisar por algum motivo. Não importa qual tu vai precisar. Bom, vamos lá falar com a Cloto. Preciso entregar aquele cesto pra ela, que foi a querida lá que me mandou. A mulher do Manuel, que eu esqueci. Acho que é a Rosa. Pediu pra eu entregar isso daqui. Então, vamos lá entregar pra querida. Vamos aproveitar. Depois eu tenho que ir lá falar com a... Rosa de novo, depois que eu fazer essa missão da Cloto. Porque a Charmosa pediu pra gente uma coisa de um perfume lá. E eu quero fazer toda essa missão pra que a gente consiga fazer as coisas com a Charmosa, né. Não posso esquecer que eu tenho que ir lá falar com a Astrólogo. Mas deixa eu falar aqui com a Cloto primeiro. Ai, buguei na bárbara. Essa chuva, essa chuva me irrita. Vamos ver aqui. Ai, eu tinha que fazer esse troço da abóbora. Até agora que eu não fiz. Deixa eu dar a comida. Sua irmã mandou isto. Não existe isso de massa boa. Eu odeio maçãs. Ok, aqui a gente pode comprar algumas coisitas, né. Ai, ela tem essas poções aqui. Cola, ácido. A gente precisava de alguma coisa disso daqui pra fazer fertilizante. Eu lembro qual que é? Não, não lembro. Mas a gente podia dar uma olhadinha, né. Deixa eu ver aqui. Eu aprendi o bagulho dos fertilizantes? Já, acho que já, né. Aprendi um pelo... Aprendi um. O outro eu ainda não aprendi. Coitado. Sem ponto. Preciso de pontos verdes, tá. Ela tem também uma aqui, ó. Tem essa receita de alquimia que ela vai ensinar a gente a fazer algumas coisas. A gente pode ir comprando. E isso é interessante porque daí a gente compra. E... Deixa eu ver se abriu aqui. Ainda não. A gente compra, usa e vai aprendendo algumas receitinhas. Não precisa ficar, tipo, tentando aprender sozinho, sabe. Ó, aprendi a fazer tinta preta. Aprendi só um. Nossa, eu achei que aprendia bem mais. Por isso que eu comprei. Achei que era vários, né. Eu sei que eu precisava de alguma dessas... Desses troços aqui. Mas não lembro... Não sei dizer qual deles, né. Aqui também tem outros. Elixir de ouro. Eu sei que esse elixir de ouro a gente precisa pra alguma coisa em relação aos zumbis. E os outros eu realmente não sei. Ah, esse agente de bronzeamento eu preciso pra alguma coisa. Eu acho que é pra fazer o livrinho aqui. Eu vou comprar um. Porque eu acho que eu preciso de pelo menos um. Então eu vou comprar um só. Ah, tem poção de velocidade. Mas é carinha a poção de velocidade. Vou comprar só um porque eu sei que eu preciso pra alguma coisa. Mas não lembro o quê. Eu sei que aqui perto eu posso pescar. E eu posso pescar sapo. Mas não sei dizer bem aonde. Vou ter que procurar o lugar. Mas primeiro eu vou ir lá no astrólogo. Que eu preciso comprar umas coisas com ele. Por enquanto eu não consegui fazer as coisas. Eu queria comprar os pontos azuis. Que eu tô com muito pouco ponto azul. Ponto verde eu também tô com pouco. Vou aproveitar que eu tenho dinheiro. E vou gastar todo meu dinheiro comprando ponto azul e ponto verde. Não tô nem aí. Vamos aproveitar que tem dinheiro. Não é sempre que eu tenho. Deixa eu ver quanto que eu fiquei. De ponto. 160 de ponto verde. E 146 de ponto azul. Tá bom. Vambora. Por enquanto tá bom. Depois a gente consegue bastante pontos. Mas por enquanto como eu tô com um pouquinho. Vai ser assim mesmo. Vou aproveitar que eu tenho dinheiro e vou comprar. Eu tinha que falar com o cara pra fazer a taberna pra gente. Deixa eu aproveitar e já vou dar uma passada aqui. Pra ver se eu consigo falar com ele. Enquanto eu vou lá vou pedir pra vocês. Não esqueçam de deixar o like. Que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações. Deixe em comentários. Que isso é realmente muito importante pro crescimento do canal. Tá gente. Eu conto aí com vocês. Não esqueçam que eu faço live em outra plataforma. O link dela não tá aqui na descrição. Nem nada. Mas na descrição tem o link do Discord do canal. E lá no Discord cada vez que eu começo a fazer uma live. Ou tem vídeos novos. Vocês são notificados diretamente por ele. Então não esqueçam de dar uma passadinha lá no Discord do canal. Tá. E não esqueçam que eu faço live. E posto aqui no YouTube depois. Um canal secundário. Não esqueçam de se inscrever por lá. Oi. Eu sou o Corey. Eu sou o Coveiro. Prazer em conhecer você. Se precisar de materiais de pedra. Ficarei feliz em ajudá-lo. Para materiais de madeira. Tente visitar meu irmão. O Tress. Bem-vindo a Corey e irmão. Infelizmente não podemos aceitar mais encomendas este ano. O Conselho Real nos contratou para construir um celeiro. E ele leva um ano inteiro para construir um celeiro? Nem. Daria para construirmos um celeiro desses em umas 3 horas. Mas a brocaracia e os nossos fornecedores são tartarugas preguiçosas. Deve haver algo que eu possa fazer. Estou disposto a pagar o suficiente para que você possa trabalhar para... Possa parar de trabalhar para o Conselho. Vou ser seu fornecedor. Assim você pode construir o celeiro muito mais rápido. Depois disso eu te pago para construir uma nova taberna. Fechado. Deixa eu ver. Preciso de 12 peças de ferro simples. 12 placas de madeira. E 12 pregos, claro. Só isso. Tá, ó. Eu tenho os pregos. Tenho já... Eu falei que essas coisas são sempre importantes a gente ter. E faltam só as placas de madeira. Ok. Deixa eu voltar lá para a minha... Para a minha casinha. Já é para o lugar errado. Ai, que é tanto que chove que não para nunca. Ó, a madeira está brotando ali. Deixa eu botar aqui mais umas 9 placas de madeira. Deixa eu fazer umas tábuas também. Fazer uns pregos. Eu não gosto de ficar sem prego. Eu já venho aqui e já faço tudo, né? Porque eu falei. Esses itens são sempre itens que eles pedem. Então sempre tenham placas de madeira, tábuas, pregos e peças simples de ferro. A complexa também eles pedem bastante. Mas sempre tenham pelo menos a simples e a complexa vocês fazem depois. Ai, alguém estava me empurrando ali. Ai, não passa aqui. Deixa eu subir aqui para ver se eu ainda consigo falar com ele hoje. Corre. Era por aqui, não era? Opa. Acho que é aqui para o ladinho. Aqui, aqui, aqui. Adoro o cheiro de madeira virgem. Você nos ajudou muito, meu caro amigo. Espere por mim aqui amanhã. Tem que vir conversar contigo só amanhã. Deixa eu ver se dá para negociar com ele. Pedra. Tá. Nada de interessante. O que é isso? Ah, tá. Certidão de escutamento. Tá, deixa eu voltar para casa então. E... Deixa eu ir lá para o... Aqui para baixo. Eu acho que eu quero ver o que eu posso fazer com esse troço de bronzeamento. Que eu não lembro o que é para fazer, mas eu sei que eu preciso. E eu preciso pegar os sapos também. Deixa eu ver bronzeamento, bronzeamento, bronzeamento. Não. Não, aqui também não. Ah, não. Não é. Eu estava feliz que era aquilo, mas não é. Aqui, capa dura. Tá, eu quero fazer essa capa dura aqui. Para poder fazer o bagulho. Mas eu tenho que ir aos pouquinhos, né. Então, eu vou fazer essa capa dura aqui. Ó, pontos azuis e pontos vermelhos, tá bom. E agora, para a próxima. Eu preciso de mais fé que eu tenha ali em cima. E preciso de peças de aço. Tá. Deixa eu ver. Eu comprei esses detalhes de joia? Eu acho que não, né. Acho que era muito caro. Acho que eu acabei não comprando. Tá, mas peças de aço eu acho que eu consigo fazer. Deixa eu guardar isso daqui. Ah, não tem espaço. Tá, deixa eu guardar aqui. A gente está quase no dia de oração. Eu queria fazer alguma coisa que... Né, eu queria poder fazer aquela oração, mas não sei se vai dar tempo. Deixa eu pegar mais fé aqui. Vou pegar mais umas cinco que eu levo lá para baixo depois. Eu tenho que tirar outro dia para arrumar esse cemitério e arrumar também a parte ali do... Da igreja. Mas calma que eu já dou um jeito nisso. Ah, aqui ficou pronto. Tem que eu mexer nisso daqui também. Tá, deixa eu ver aqui. Onde é que eu fazia aqui, bagulho? Será que eu aprendi já? Não é nesse. Não aprendi. Ai, é caro pra caramba. Precisa sequer dessa peça aqui, ó. E é na fornalha 3. Vou ter que aumentar a fornalha. Ai, eu tomei. Você gosta de trabalhar com ferro e brasa. Martelar é relaxante. Quando termina o trabalho, sempre consegue achar tempo para forjar pregos. Estranho. Tá. Não queria gastar tantos pontos, mas vou pegar esse daqui. Você obrigada. Que eu preciso... Ah, aqui tem, ó. Detalhes de joias e tudo mais pra gente poder fazer. Tá, eu vou ter que aumentar uma forja. Essa aqui tá em quanto? Essa aqui tá em dois. Ah, já dá pra me aumentar pra três. É eu mesmo que trabalho? Tá. Ok. Deixa eu ver aqui. Aqui eu preciso de lingote de aço. Pra fazer lingote de aço... Eu preciso de grafite. Pra fazer grafite, eu preciso de carvão. Eita! Nossa, gastar bastante carvão. Tá, deixa eu fazer uns... Uns dez grafite aqui pra ficar pronto. E deixa... Eu tô com... Tá, tô com o inventário bom até aqui. Deixa eu ir lá pro... Acampamento. Que eu quero ali pegar um pouco de carvão. E quero ver como é que tá o meu zumbi aqui de cima. Tô com três zumbis atualmente. Tô com... Pegando madeira. Um carregando a madeira lá pra casa. Pra gente poder, né... Ter bastante. E o outro tá aqui dentro. Do coisinha. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui pegar um pouco de carvão. Que é uma coisa que eu vou precisar bastante. Como eu preciso pra fazer grafite, vou precisar pra outras coisas também. Essa oração que eu tô tentando fazer tá difícil. É bem demorada. E bem complexa, pelo que eu entendi. Tá. Ele tá lá dentro ainda. Acho que ele só tá pegando carvão por enquanto. Deixa eu ver aqui no baúzinho. É, por enquanto ele pegou só carvão. Não pegou muita coisa de diferente, não. Achei que ele pegaria mais coisas. Não sei. Ou só se ele tá pegando e tá colocando em outro lugar. Tipo, ali, aparenta que ele tá pegando carvão, ó. Isso aqui, não sei se fui eu que coloquei. Se foi ele. Sinceramente, não sei. Eu não sei o que que pega daquela mina. Por enquanto, a gente pegou só carvão. Foi o que ele colocou aqui. Aqui, eu não sei se foi ele que colocou ou não. Não lembro. Deixa eu dar uma coisinha aqui lá pra casa. Ó, aqui o grafite começou a ficar pronto. Ah, os lupos ali tão prontos. Talvez a uva já tenha pronta também. Deixa eu ver. Ó, já dá pra fazer lingote de aço. Deixa eu aproveitar que tô aqui. Cuidar dessas coisas aqui. Tem que aprender a fazer mais fertilizante. Mas, por enquanto, tá feia a situação. E eu não sei como é que faz ainda, né, então. Eu não aprendi a fazer o de estrelinha de ouro. Só o estrelinha normal. Então, complica a situação. Ixi, acabou a... Ah. As coisas ali. Deixa eu ver. Guarda isso. Deixa eu pegar um pouco mais de turfa. Esse dá pra guardar aqui. Esse dá pra guardar aqui. Eu tenho mais sementes. Deixa eu ver aqui. Ah, de abóbora eu tenho pouco. Tenho de cebola. Eu não sei se cebola a gente pode vender. Pode? Pode. Mas é mais. Mas eu vou plantar cebola aqui. Aproveitar que eu tenho semente. Vou plantar cebola mesmo. Depois a gente dá um jeito de vender. Deixa eu guardar o grafite. Guardar isso aqui também. Isso aqui aqui pra dentro. Ok. Isso aqui também. Ah, não tem espaço. Deixa eu pegar essa água aqui. Levar lá pra baixo. Ah, na verdade eu posso... Deixa eu levar metade disso. Vou pegar 60, na verdade. E levar aqui pra baixo que depois eu tenho que fazer mais cerveja. A cerveja tá um pouco demorada porque eu não tô trazendo muita água pra cá. Eu tenho que trazer. E eu não fiz acho que o posto lá no acampamento ainda. Não lembro de ter feito pelo menos. Deixa eu ver uma coisa pra fazer o... É, aqui tá faltando os pontos verdes. Né? Eu tinha bastante ponto verde. Só que acabei tendo que utilizar pra conseguir fazer o outro troço ali. Acabou me prejudicando um pouco, mas tudo bem. Deixa eu vir aqui. Ó, as uvas já ficaram prontas. Depois eu planto. Ixi, tá quase na hora de terminar já a parte de eu ter que fazer a oração. Eu vou ter que fazer a oração com aquela antiga que eu tenho ali mesmo. Porque não dá pra mim ficar esperando, não. Até a outra ficar pronta. Ó, o bagulho até agora não ficou pronto? Demora? E também não ia ficar pronto hoje, né? Não adianta. Deixa eu ver. Tem coisa... Ah, tem bastante turfa aqui, ó. Vou pegar essas turfas. Guardar isso aqui. Não, na verdade eu vou ficar com isso aqui no meu inventário. Essas sementes de uva eu vou levar pra lá pra cima depois. Deixa eu vir aqui. Botar pra fazer mais vinho já. O lúpulo vai aqui. Uva não sobrou nada. Ainda tem um baúzinho aqui. Um baúzinho não. Um baldezinho ali. Tá, deixa eu ver se dá tempo de fazer a oração ainda. Porque eu fiz 500 mil coisas. E esqueci de vir aqui fazer a oração pro querido lá, né? Pra conseguir dinheiro e benção. Ai, ai. Pior que eu não tô com o bagulho. Tem que ali pegar. Lá vai por a gente com esse troço aqui de novo. Tô louca pra pegar uma melhor. Mas por enquanto não consegui. Tem que dar uma esperada. Mas acho que talvez a próxima semana já consiga. Vamos, gente. Que demora. Esse troço muito demorado. Por enquanto, tamo conseguindo pouco dinheiro e pouca fé. Mas assim que eu conseguir fazer aquela oração, assim, ó. Vocês se preparam que vai ter... Opa. A gente vai conseguir daí muito, muito, muito... Muita fé, muito dinheiro também. Só tem que conseguir terminar aquilo ali. Tá, deixa eu guardar as festas que eu tenho aqui. O resto daqui eu vou levar pra lá. Ali já tava... Ah, eu tinha que ter ido lá falar com coisa e eu esqueci. Deixa eu ver que hora que é. Tá, peguei o bagulho aqui. Ah, não, peraí. Esse lingote aqui eu tenho que fazer o outro bagulho. Que demora, meu Deus do céu. É muita coisinha pra fazer uma coisa simples. Saúde! Esse aí tá morrendo. Não sei se o Cory vai tá agora pra eu poder falar com ele. Eu esqueci de ir lá falar. Deixa eu guardar as sementes. Deixa eu guardar isso. O que é? Ouvi falar da última pira de bruxas. Parece que foi um evento e tanto. Acho que é uma coisa totalmente selvagem. Mas quem sou eu para julgar? Antigamente, nosso povo organizava confrontos até a morte. Só por diversão. Eu não apoio essas piras. Pra mim, é só um jeito de vender cerveja. Tem gente dizendo até que você serve cerveja melhor que a minha aqui. Mas não acredito neste povo. Na verdade, é bem gostosa. Posso trazer um pouco pra você. Não, é sério? Deixa eu provar o cerveja de estrela dourada. Ok. Uma só. Deixa eu vender. Não, não é a benção que eu quero vender. É esse aqui. Não sei se eu vou conseguir falar com o Corey agora, que já tá tarde. Esqueci de vir falar cedo com ele. Tem que trazer uma cerveja. Bom, que eu acho que eu tenho cerveja pronta lá, então. Não tem problema nenhum. Ah, tá aqui. Sobre a construção. Acabamos. Cara, o celeiro está pronto. Agora estamos apenas esperando 50 moedas de prata para começar a taberna. É muito caro. Espere um pouquinho. Ah, tem que ser 50 mesmo. Tá, vou ficar sem dinheiro, mas tudo bem. Ah, deixa eu já vender isso aqui pra ele. Ah, não consegui tudo, mas tudo bem. Legal, o Corey e o irmão ao trabalho. Vai tirar uma soneca. Seu novo estabelecimento estará pronto ao amanhecer. Vou cobrar mesmo. Ok, vamos voltar pra casa. Nossa. Cheio de coisa. Ah, finalmente isso aqui ficou pronto. Bom que a gente ganha ponto azul. Só que eu preciso fazer mais potes de cerâmica. Eu tenho coisa pra fazer potes de cerâmica? Tá, deixa eu fazendo aí. Aqui eu vou guardar o grafite. Acho que é só uma peça de aço que a gente precisa... Vou levar as duas pra não ter que ficar indo e vindo. Vamos lá ver se eu já consigo fazer mais alguma parte daquela coisa da oração, que eu quero fazer logo. Hoje é o dia da charmosa. Eu preciso fazer aquele bagulho dos sapos, que até agora eu não fiz. Deixa eu ver aqui. Ó, dá pra mim fazer essa capa aqui. Tá. O bagulho que eu quero fazer, deixa eu ver qual que é. Eu sei que é uma oração combinada. E eu queria tentar fazer essa daqui, né? Porque essa daqui vai dar 100% que vai ser a de bronze. E eu queria tentar pelo menos fazer a de prata. Só que essas coisas aqui eu não consegui, ó. Que nem o escritor, dramaturgo e de licigência eu não consegui nenhuma. Ainda. O que eu preciso pra pegar essas... Essas... Ai, cadê o bagulho? O escritor deve ser aqui. Ó, o escritor tá aqui. Não é muito longe, não. Só que eu vou gastar muito ponto azul. Preciso gastar aqui e aqui e pegar esse daqui ainda. Isso aqui me prejudica. Ai, eu posso pegar direto dramaturgo. Vou ficar sem ponto? Vou ficar sem ponto nenhum, mas posso pegar direto dramaturgo. Eu acho que é melhor, não é? Eu precisava de ponto azul pra fazer o fertilizante. Só que aquelas coisas do fertilizante é mais pra diante. Eu não vou precisar tanto. E eu preciso de mais ponto... Coisado, né? Ai, eu vou pegar esse dramaturgo. Vamos ver o que vai... Pera aí, deixa eu só ver se é dramaturgo mesmo. Deixa eu ver. Escritor, dramaturgo e diligência. Essa da diligência é, tipo assim, nos últimos dos últimos do jogo que a gente consegue. Então nem tentem pegar agora, que ela nem aparece pra gente. Vou pegar essa daqui e vamos ver o que vai dar. Vamos ver como é que a gente vai ficar com essa oração combinada. Aqui, ó, 50% de chance. Muito boa essa daqui. 50% de chance. Talvez depois eu consiga um pouquinho mais, tipo, até o próximo eu consiga um pouquinho mais e pegue essa do escritor. Vai ficar muito boa isso daqui. Só que eu vou precisar daquela coisa de joias. E aquelas joias são caras, né? Pra fazer. Pra fazer o próximo aqui. Aqui o próximo... Ó, eu preciso de duas joias de ouro. Isso aí é carinho, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Mas por enquanto a gente vai... Vai dando um jeito, né? Deixa eu ali tentar pegar os sapos. Que eu sei que é ali perto da Cloto. Mas eu não sei aonde exatamente. Eu acho que é naquele laguinho do lado... Do meio que tem. Só que eu tenho que fazer aquela volta ali toda. Deixa eu ir ali. Ó, cheguei na parte que pesca aqui. Aqui, em vez de tu passar pela ponte, tu faz o caminho normal. Que nem a primeira vez. Será que aqui pega sapo? Eu, sinceramente, não sei, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, gente. Voltei aqui e já tenho alguns sapos. Já vou dizer pra vocês como é que eu peguei. Como vocês podem ver, eu tô com uma borboleta aqui. E daí eu dei uma procurada. Porque eu não tava conseguindo pegar o sapo. E vi que eu preciso de alguma isca. Seja ela borboleta ou mariposa. Eu só tinha nove... Na verdade, eu tinha um pouco menos de borboleta. Daí eu peguei umas florzinhas. Deixa eu até começar daqui. E consegui nove borboletas. Eu preciso de dez sapos. Então, isso prejudica um pouco. Porque eu vou ter que comprar um, eu acho. Se tem dinheiro. E bom, pra pescar. Eu já mostrei pra vocês. Mas se eu pescar, vocês podem ir botando aqui no lado. E vocês conseguem escolher a isca que vocês querem. No meu caso, eu vou escolher a mariposa aqui. E aqui vai aparecer... Que tem 100% de distância de pegar o sapo. Daí eu aperto o E. Fico segurando até ir o sapo. Solto quando tiver ali em cima do sapo. E fico esperando ele vir. Quando ele vir, que dá o barulhinho ali, ó. Clica. Quando aparecer. E só pega. Eu consegui pegar nove sapos. Infelizmente, eu preciso de dez. Eu vou ver se a Cloto tem ali. Eu sei que ela tem. Só que eu tenho que comprar. Né? O problema é que eu tenho que fazer toda essa volta aqui. É um inferno isso. Porque eu não consegui tudo de mariposa que eu precisava. Né? Eu precisava de dez. Consegui só nove. E eu não sabia que eu precisava de isca. Se eu soubesse que eu precisasse de isca. Antes de vir aqui, eu tinha pegado, né? Mais. Só que eu não sabia. Eu fiquei sabendo só depois. E eu não consegui pegar todos. Deixa eu ver se eu consigo comprar aqui. Que eu vi que a Cloto tinha. Se vai dar, não sei. Deixa eu ver quanto que é. Ah, é baratinho. Se eu soubesse que eu tinha comprado mais. Tá. Vamos ir lá no cavalo morto logo pra falar com a coisa. Ah. A Charmosa tá aqui. Tem que falar com essa aqui, ó. Ai, é doze. Não. Achei que era dez. Que ódio. Pior que a Cloto fica longe pra caramba. E não tem coisa lá com ela. Tá, mas eu só vou conseguir. Ah, a comida tá entregue. Tá. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Deixa eu ver se tá atento. Cadê? Ah. Ué, cadê? Cadê a outra? Ah, tá aqui. Essa mulher ainda demora dois anos. Toma. Pega o perfume. Obrigado. Tchau. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Ai, graças a Deus. Aqui está o frasco de perfume. Ah, deixa eu dar um beijo. Nossa, estou tão feliz. Vou usar no meu show no Palácio Real. Até que enfim, vou alcançar o auge da minha carreira. Várias coisas ainda precisam ser preparadas. Você é tão gentil comigo. Valha-me. Talvez possa me dar uma ajudinha. Preciso de uma história romântica para a abertura do show. Talvez você consiga pensar em alguma coisa. Sou uma escritora péssima e não quero nada tão comum. Acho que sei onde posso arranjar uma boa história para você. Ah, você é o tipo de homem porque eu poderia me apaixonar. Tá. Ai, eu ainda não posso falar com o pai dela. Sobre o pai dela. Eu preciso de uma história de estrela dourada. Só que tem que ser história. Não sei se eu tenho história de estrela dourada. Tá, não posso fazer pergunta agora. Ela vai embora mesmo. Aqui eu só consigo fazer de estrela prateada. Eu sei que eu acho que eu tenho história com estrela dourada em casa. Mas não vai dar tempo de trazer para ela. Ela já está indo embora. Mas eu acho que eu tenho sim. Uma coisa que me dá raiva é que esse teletransporte, tipo, ele ajuda bastante. Só que ele não tem exatamente para o lugar que a gente precisa. Tipo, para a igreja. Não tem. Ó, tem aqui o bagulho. Deixa eu ver se tem... Ai, esse troço aqui demora. Ai, ela está aqui ainda. Graças a Deus. É uma história de amor. Tomara que o público aceite bem. O que eu faria sem você? Parece que sou insubstituível. A propósito, você conhece o fazendeiro local? Conheço, faço negócios com ele. Ótimo, fale com ele. De homem para homem. Preciso que a filha dele, a Alisa, me acompanhe no show real. Ela é tão talentosa e tão linda. Talvez algum nome aprecie a beleza dela. Capaz que até o próprio rei. A coitada é muda, mas pode acabar sendo uma grande vantagem para ela. Qual o problema, então? Ah, não é nada demais. Só preciso que o pai dela lhe dê permissão formalmente para que ela possa viajar para o povoado. Ele não apoia o interesse musical da filha, mas talvez você consiga convencê-lo. Tá, eu queria perguntar sobre o pai dela. Charmosa, você parece tão solitária. Você tem família? Meu caro, você é sempre tão gentil comigo. Parece que é a única pessoa que conversa comigo como se eu fosse gente. Me sinto tão sozinha, sozinha em meio a uma multidão de admiradores. É minha maldição. Minha mãe morreu e eu arruinei meu relacionamento com meus familiares. Fiquei minha vida toda procurando pelo um príncipe encantado. Mas sou amaldiçoada. Não é brincadeira, minha mãe disse que o colar dela me ajudaria a encontrar o amor. E eu o vendi. Posso saber quem é seu pai? Meu pai é um homem desonrado e enganador. Abandonou minha mãe e ela nunca superou. Ele não fez nada de bom para mim. Estou um pouco me lixando por quem ele é. Ok, então a gente já conseguiu falar com ele. Com ela em relação a parte ali do astrólogo. Finalmente vou conseguir falar um pouco mais com o astrólogo em relação a outras coisas. Só preciso que chegue no dia dele. Graças a Deus eu consegui fazer tudo. Eu já não aguentava mais. Uma pressão para fazer tudo no mesmo dia. E ainda quero que minha taberna fique pronta. Esperem aí. Esperem mais bagulho. Esse episódio vai ser gigantesco. Mas vai dar tudo certo. Tá. Aqui minha taberna não está pronta. Deve estar pronta lá no outro bagulhinho. Vamos lá ver. E esse cara aqui eu não vou nem falar com ele que eu não quero mais missão extra. Cara, minha taberna. Tá aqui a mulher do que vende ovo e de galinha. Ué? Não era para a taberna ficar pronta aqui? Se eu falar com o cara, o cara não... Bom, vai ter que ficar para o próximo episódio mesmo. Não ficou pronto o bagulho. Deixa eu voltar para casa. Deixa eu guardar meus vinhos aqui. Vou guardar lá embaixo. Deixa eu guardar os... Não. Confusão. Não sabe onde que guarda as coisas? Tá. Deixa eu guardar isso aqui. Guardar o peixe aqui. Essas histórias eu guardo depois. Não vou guardar agora. Porque senão vai demorar muito para eu fazer minhas coisas. E eu já tenho que ir dormir. Aqui eu vou guardar os vinhos. E bom, gente. Era isso. Eu já vou terminar esse episódio. Foi gigantesco. Pelo menos a gente conseguiu fazer bastante coisa. Não deu para fazer por algum motivo. A taberna não ficou pronta. Mas no próximo episódio eu acho que ela já vai estar pronta. E vai ter muita coisa para a gente fazer em relação a ela. Eu espero realmente que vocês estejam gostando da série. Estejam gostando desse episódio também. E de todos os outros. Não esqueça de deixar o like. É muito importante. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações. Deixe em comentários. Que isso é realmente muito importante para o crescimento do canal. E bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo.